Sereno Sereno Sai, sai do sereno, menina Sereno pode fazer mal Vem logo pra dentro, menina Que esse cordó tá gostoso pra danar Que esse cordó tá gostoso Quadrilha Brasileiro, entra sozinho Quadrilha Brasileiro Quadrilha Brasileiro Quadrilha Brasileiro Amém. 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 Vamos nessa quadrilha pessoal ? Vamos ! É mas quem é que toca ? O Negrão dos oito baixos. Mas a quadrilha só é boa com o Teotônio dos oito baixos. Não, eu quero o pé do sertanejo. Eu quero o pé duro dos oito baixos. Eu vou trazer o Zé Juvinho dos oito baixos. Eu levo o Zé Honório. Eu levo o Tranquilo dos oito baixos. É melhor a Dolfinho. Eita diabo, com tanta sanfoneira assim, eu não sei qual que chama pra tocar a quadrilha, homem. Então a quadrilha vai começar pela Bahia, eu vou trazer a Alquiga dos oito baixos. Futuca, meu filho. Isso! Que bonito, meu filho. Atenção. Olha o levanto. Olha lá, rei. Vamos pra frente. Segue em frente. Isso é que é bonito. Agora sim, eu vou trazer o pessoal todo o que eu vou ter. Primeiramente, eu vou trazer na Bahia o Jota Ludo. Gente, o bom da mulher. Aquele sabe dançar com a vida. Sabe, sabe. Agora, como eu não sei mais nenhum, logo eu tô na Bahia. Eu vou passar pra Sergipe. Vou trazer esse Valinho. É. Valmir Mendoza. E se é um forneiro, eu trago os olhos. Vamos no programa, é joia. Na Bahia do Jota Ludo. Isso. Vamos simbora. Isso. Isso. Entra. Vamos entrando, meu Deus. É. Eu vou me beber de uma pessoa. Eu vou me beber de uma pessoa. Primeiramente, Paraná Paraná com o pessoal, agora mudaram o nome, é Ciriaco Ciriaco, vai um 10 por mês, chegou, letra, 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 letra Certo, Baião, já falei de novo Sem arona é seu bom E Zé de Moura também, meu irmão Eu vou levar aquele caba do violão que é do que é danado Mas olha quem tá pedindo uma colherzinha Cior Cior da mulher, da mulher Já estou ganhando essa vez, ele fica Ele fica que eu não vai me dar sapatinho, imagina Ai, que pequena, Carlinhos E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.